O município do Porto Novo está em festa. Faz hoje 61 anos que o Conselho foi criado. O dia ficou marcado pela realização de uma sessão solene da Assembleia Municipal, cerimónia presidida pelo presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves. O município do Porto Novo comemora este sábado o 61º aniversário. O município celebra-se, igualmente, 18 anos da elevação da então vila à categoria da cidade. A sessão solene da Assembleia Municipal foi o ponto alto das festividades. Os líderes das forças políticas do Conselho falam dos ganhos e dos desafios que ainda existem. Cadê o aeroporto para o Porto Novo? Cadê a segunda fase do Porto Novo? Cadê o centro de saúde de Rebeira das Pares? Cadê a decenalização de água para a agricultura? Cadê a indústria de transformação das posolanas? Cadê o polivalente de coberto? Cadê o projeto de saneamento da cidade de Porto Novo? O 71º aniversário, como mora-se no momento, é o que o desemprego assola de forma generalizada no Conselho. Sendo o emprego a fonte primária do rendimento, não será muito difícil, para Vossa Excelência, imaginar a conjuntura de grande privação que muitos jovens e também mulheres-chefes de famílias experienciam neste Conselho. Estes momentos são sempre importantes para balanço e avaliação que tem sido o percurso da nossa URB e para juntos perspectivarmos, efetivamente, linhas de orientação com vista ao futuro. Em jeito de balanço, diria que o nosso município tem feito um caminho evolutivo. No seu discurso, o presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Aníbal Fonseca, referiu aos dados do INE que continuam a apontar para uma perda da população e afirma que a luta do poder local para fixar os jovens no Conselho não tem limite. Tivemos 18 mil habitantes, 17 mil em 2000, 18 mil em 2010 e agora temos 16 mil. Portanto, perdemos 2 mil habitantes e isto é relevante para todos nós. A luta incessante do poder local para fixação dos nossos jovens neste município não tem limite. A cerimónia foi presidida pelo presidente da República de Cabo Verde. Para José Maria Neves, apesar dos progressos registrados, Porto Novo enfrenta ainda alguns desafios. Os dados do INE, não tem os dados que o senhor presidente acabou de apresentar aqui, que são dados mais recentes, indicam que a taxa da pobreza atinge metade da população, cerca de 51%, e que 25% dos jovens estão no desemprego. Desejo que este município, com a vontade dos seus dirigentes e a dedicação das suas gentes, consiga ultrapassar todos os desafios. No início da cerimónia, foram homenageados alguns munícipes que têm dado o seu contributo no desenvolvimento do Conselho do Porto Novo.